E vou te esquecer A saudade aumentando e eu Eu estou sofrendo com essa solidão Volta pra mim Está matando os corpos do meu Olha, sonha Por que no telefone não me diz Onde está você? Vai, blá, blá Por que é tão difícil pra você Me entender Eu sonho todo dia que você vai voltar Pra me fazer feliz e me fazer Quero ouvir para o Pedro Segundo Nós demais Como é que é? Perdoa por favor Sei que errei Mas doei Meu verdadeiro amor Nós demais Volta atrás Perdoa por favor Sei que errei Mas doei Meu verdadeiro amor Por que no telefone não me diz Onde está você? Por que é tão difícil pra você? Me entender Meu sonho todo dia que você vai voltar Pra me fazer feliz e me fazer Quero ouvir para o Pedro Segundo E aí, só vocês agora vai Por que no telefone não me diz Perdoa por favor Sei que errei Aí, o Brasil Dois demais Volta atrás Perdoa por favor Sei que errei Mas doei Mas doei Perdoa por favor Vai, vai, vai